Olá, queridas filhas e filhos, para iniciar essas formações no nosso compartilha, eu gostaria de explicar a vocês sobre as novas comunidades católicas e como a comunidade olhar misericordioso se insere nelas. Primeiramente, temos que ir a uma passagem do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, onde o Senhor diz para todos nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor estar conosco. Ele nunca nos abandona. Essa realidade espiritual é sumamente confortante e, ao mesmo tempo, comprometedora. Jesus promete o auxílio à sua Santa Mãe Igreja. Para entendermos um pouco mais o que são as novas comunidades católicas e o papel da Olhar Misericordioso nesse contexto, quero dividir essa explicação em quatro pontos. O primeiro, Deus sempre dá à sua Igreja os remédios necessários. Segundo, da necessidade das novas comunidades nos nossos tempos. Terceiro, a forma de vida em comunidade. Quarto, ide e fazei discípulos. Deus sempre dá à sua Igreja os remédios necessários. Essa primeira consideração, ela está ligada a essa introdução que eu falei para vocês. Deus nos ajuda a vencer os males temporais, nos ajuda a progredirmos na santidade. Sempre. Entendam que na história da nossa Santa Mãe Igreja, o Senhor foi sempre suscitando formas de aglutinação em comunidade para defender a Santa Mãe Igreja. Para defendermos, por exemplo, os mosteiros, que foram também suscitados para fomentar e cuidar da cultura, aumentar a cultura, tanto religiosa como a cultura em geral, nos lugares onde os mosteiros eram colocados. São Francisco de Assis, que já ajudou a Santa Mãe Igreja com esse carisma da pobreza. Santo Inácio de Loyola, que com os jesuítas ajudou a Igreja a combater a contra-reforma, o protestantismo. Santa Teresa d'Ávila, que nos ajuda a renovar dentro dos carmelos, a vida mística dentro da nossa Santa Mãe Igreja. Como nós podemos entender, a lista é imensa. Até os dias de hoje, Deus auxilia a sua igreja, que é a esposa dele, colocando nela esses diversos meios de santificação, que são as comunidades, as congregações, as ordens religiosas. E existe uma necessidade das novas comunidades nesses tempos que nós estamos vivendo. Em que sentido? O Papa Bento XVI, ele resumia o papel das novas comunidades com uma comparação de voltar aos inícios do cristianismo. Isto é, da mesma maneira que a igreja era perseguida e a igreja se aglutinava, se reunia em comunidade para se proteger, para crescer, para adorar o Senhor, para, através do culto em comum, ter forças para a evangelização. Também, as novas comunidades, elas reavivam esse momento inicial da nossa igreja, logo no início do cristianismo, que através dessas situações de proteção em comunidade, o Senhor fez crescer profundamente os fiéis em santidade e em número. Também, nós devemos nos recordar que o Senhor quer que nos nossos tempos, nós vençamos o neopaganismo. Da mesma maneira que o paganismo sempre foi combatido por Jesus Cristo, pelos primeiros cristãos, existe nos dias de hoje um neopaganismo. Esta cultura atual que é hostil ao cristianismo. Só não aceita isso quem realmente está cego, porque é cultura da morte, é cultura da inverdade, é cultura da negação da fé, cultura do relativismo. Tantas situações duríssimas que nós vivemos no dia de hoje, que podemos chamar de um neopaganismo. E, novamente, a igreja, esposa de Cristo, é auxiliada por ele com o surgimento das chamadas novas comunidades católicas. É interessante ver que as novas comunidades católicas, além desse auxílio no combate ao neopaganismo, também auxiliam as paróquias a que elas sejam cada vez mais uma fonte de benefícios espirituais esplêndidos dentro da nossa Santa Mãe Igreja. De fato, a comunidade católica Olhar Misericordioso, eu a concebo como um auxílio às paróquias. E, por isso, um consagrado a Deus no olhar misericordioso, ele não desaparece da sua paróquia. Pelo contrário, ele é testemunho de fervor, de fidelidade à fé dentro da sua mesma paróquia. O Conselho Vaticano II nos recorda que a vocação à santidade, ela nunca deixou de ser clamada pelo Senhor. E, até os dias de hoje, ela deve ser escutada, reescutada. E é interessante que as novas comunidades católicas, elas chamam os fiéis, novamente, a recordar essa vocação e mergulhar na vocação à santidade. Apesar das dificuldades do mundo, apesar dessa cultura de neopaganismo, as novas comunidades católicas, através dos diversos carismas, que nós vamos entender um pouco mais na frente, nós somos convidados a sermos, na nossa Santa Mãe Igreja, uma chama nova de fervor. As diversas formas de viver no mundo, sem estar no mundo, são propostas profundamente pelas novas comunidades católicas. É um verdadeiro dom. São João Paulo II foi um grande propulsor, um dos grandes motivadores às novas comunidades. Mas podemos entender que, em toda a história da Igreja, se vamos repassando em todas as épocas, a Igreja sempre foi auxiliada pelas ordens religiosas, pelas congregações, pelos movimentos, pelas associações, pelas novas comunidades católicas. Tudo isso forma uma beleza tremenda e uma grande fortaleza na nossa Santa Mãe Igreja. Lembrem-se dessa passagem de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Existe, sem dúvida, essa tendência do mundo a dizer, inclusive, Deus está morto. Não vale a pena você ser de Deus. Não entre nessa dimensão da fé católica, porque você vai perder a sua vida. E é interessante que Bento 16 nos diz também que Deus, quando nos chama, quando nos elege, quando nós respondemos a Ele em uma vocação, dentro de uma nova comunidade católica, Ele diz, Deus não tira nada. Não tira nada. Deus dá tudo. É entender dos benefícios de Deus através de uma nova comunidade católica. Em terceiro ponto, eu gostaria de explicar um pouco mais para você sobre a forma de vida em comunidade. Aqui nos referimos, especialmente, a Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, que vale profundamente a pena você depois, passo a passo, revisar esse texto. Gostaria de lê-lo aqui para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos e à comunhão fraterna, à fração do pão, às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos, seguindo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo, partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, gozavam de simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eles perseveravam na doutrina isto é, se comprometeram com a fé. As novas comunidades nos levam justamente a reviver isso aqui. Isto é, perseverar na doutrina. Ser de uma nova comunidade católica nos leva a perseverar mais na doutrina da nossa Santa Mãe Igreja. Os primeiros cristãos, vejam, escutem, esta passagem, eles viviam unidos, tinham tudo em comum. As novas comunidades católicas nos ajudam a reviver esse ter, o partilhar um com o outro. Depois, o Senhor, a cada dia, lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. E nos leva justamente a entender que Deus, nosso Senhor, através de um novo carisma na Santa Mãe Igreja, de uma nova comunidade, vai ajudando no crescimento da nossa mesma igreja em número e em santidade. Mas aqui, é importante que você entenda o que significa um novo carisma na igreja. Eu coloco como uma comparação de um grande jardim. Jardins com muitas flores. Um jardim com muitas flores, belezas, e cada flor com o seu cheiro, com as suas cores. Uma nova comunidade, ela surge dentro do jardim da igreja com a sua cor, com o seu olor, com o seu cheiro específico, que é diferente daquela outra flor. Uma nova comunidade na Santa Mãe Igreja gera essa beleza. E uma ajuda, complementa a outra dentro do jardim da igreja. Um carisma dentro da Santa Mãe Igreja, como foi o carisma dos franciscanos, o carisma dos jesuítas, o carisma da olhar misericordioso, é um carisma único. Um carisma que tem a sua importância, a sua beleza. Carisma da comunidade, olhar misericordioso, tem as duas dimensões, interior e exterior. Dimensão interior, sair do julgamento para o amor. Trabalhar nisso constantemente. Segundo, essa dimensão exterior, cuidar e defender sacerdotes e as famílias por meio das obras de misericórdia. mas é importante que depois você possa repassar duas passagens que são bem importantes para entender o que são os carismas na igreja. 1 Coríntios 12, de 4 a 11 e 1 Coríntios 12, 12, que você vai entender mais o que São Paulo, apóstolo, coloca sobre o corpo místico da Santa Mãe Igreja, cada um com a sua função específica. E para terminar, ide e fazei discípulos. Em Mateus 28, 19, escutamos esse mandato de Cristo. A igreja continua sendo uma igreja em saída. E uma nova comunidade católica como a nossa nos ajuda a fazer pelas obras de misericórdia, pelo ser olhar misericordioso, sair adiante, sair da nossa zona de conforto e evangelizar, buscar novos discípulos para Jesus Cristo, sendo nós discípulos missionários, missionários da misericórdia. Tudo por Jesus, nada sem Maria. de Deus, não! Tchau! 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 Tchau.